Olá, seja bem-vindo ao Prato para Dois, Servo e Vinho. Esse é um programa que gosta de, e quer, que você também goste de saber que de um brigadeiro até um pato, ou uma carne, ou simplesmente uma pizza, existe um casamento que você pode fazer tanto com o vinho, quanto com a cerveja. Meu nome é Braulio Neto, eu tenho mais de 10 anos nesse mercado, sou enófilo, um pouco de estudo em Napa Valley, na Boa Cia Americana, no Culinary Institute of America, e a minha ideia vai ser trazer para cá a experiência de se buscar aquilo que é tão difícil, vinhos de qualidade no Brasil abaixo de 100 reais. Aliás, eu vou tentar comprovar que não é difícil, e você ter vinho que custe 50, 60, 70 reais, pode ser totalmente sinônimo de qualidade, seja para o prato que você tiver. Eu vou falar de vinho, sou enófilo, apaixonado por isso, espero que você também, mas eu passo a bola agora para o mestre, o cara que, esse, faz cerveja, faz choque, e é um dos cracaços hoje no Brasil, e tem um dos bares mais legais no Rio de Janeiro, com a bola. Olá pessoal, é um prazer estar participando aqui do Prato para Dois, poder falar um pouquinho sobre cerveja, sobre harmonização, junto com o amigo Braulio aqui, que vai falar um pouquinho sobre vinho, a minha missão é falar sobre cerveja, eu sou cervejeiro artesanal, sommelier de cerveja, dono de bar, adquiriu ao longo desses anos um pouquinho de experiência na fabricação e degustação, e é o que eu quero passar para vocês aqui, falando das características da cerveja, dos pratos, para ajudar, contribuir para uma experiência mais rica de harmonização para todos vocês. Bem, a gente vai gravar esse programa aqui na Churrascaria Palace, a churrascaria mais antiga do Rio de Janeiro, eleita uma das três melhores do Rio pela revista Época. Na Palace, a gente tem a vantagem de poder trabalhar tanto com sushi, sashimi, queijos, carnes, ou seja, nós vamos nos desafiar, a gente, eu e o Porto, que ficamos trocando sempre uma ideia sobre qual seria bacana da gente colocar e tentar, antes de mais nada, uma auto-provocação. A carta da Palace de Vinhos merece um destaque, é uma das cinquenta melhores do Brasil, e o responsável por essa carta e pela qualidade da casa é o Restor Hoté, grande amigo, Danilo Melo, que é a figura que vai trazer para a gente agora uma explicação, digamos assim, sobre essa imagem aqui, digamos, maravilhosa. Fala Danilo! Bem-vindo, Galo. Aqui está um bife de ancho, que é um corte tipicamente argentino, no caso aqui na Churrascaria nós usamos o Sweet Black, que é uma mistura de raças inglesas, no caso aí Angus e Harry For, isso prima pela suculência e tem bastante gordura entremeada, é uma carne bem macia. Valeu Danilo, obrigado! Obrigado! Agora vamos ao nosso trabalho, né? É isso aí. Boa, coisa difícil, hein? Diz aí, Boto, o que você trouxe? É, pessoal, aqui para harmonizar eu trouxe duas cervejas, uma nacional, feita em Itaipu, aqui no Rio de Janeiro, na cervejaria Noi, uma cervejaria que um dos sócios foi meu aluno e me chamou para desenvolver as cervejas, é uma chamada Noi Roça, é uma Irish Red Rio, no mês passado no Festival Brasileiro da Cerveja foi eleita a melhor Irish Red Rio do Brasil e a outra é uma mundialmente famosa, uma cerveja trapista belga, feita na cervejaria Chimé, essa é uma belga, um do Bel, fantástica. Vou falar um pouquinho rápido de conceito, né? O conceito de harmonização é muito simples, pratos mais leves, com bebidas mais leves, pratos mais robustos, mais intensos, a gente precisa de uma cerveja também com essas mesmas características, aqui o Angus, como o nosso amigo Danilo já falou, é uma carne extremamente suculenta, saborosa, gordurosa, eu preciso ter uma potência na cerveja um pouquinho maior, vamos lá, vamos, vamos experimentar, essa Noi Roça, ela tem 5.8 de álcool, a coloração avermelhada também, notas de caramelo, toffee, um leve torrado também, pra combinar com, por semelhança com as características da carne também, né? Obrigado. Saúde, pra nosso irmão, pra todos nós, pra vocês. Cheio de combinação, acho que a harmonização tá perfeita, é uma cerveja que não perde na boca, valoriza a carne, cerveja a gente tem dois atributos que são bastante importantes pra harmonização, a primeira é a carbonatação, é o CO2, que confere refrescância, funciona na limpeza das nossas papilas gustativas, essa é uma carne que tem bastante gordura, forma aquela película de gordura na nossa boca, então essa carbonatação ajuda bastante nessa limpeza, limpando, permitindo que a gente perceba melhor os atributos, esses aromas, esses sabores da carne, então valorizou bastante, não tenho dúvida nenhuma. Não é de vossa, é casamento. É casamento, né? Com certeza. Vou falar do meu primeiro vinho aqui, pode ser? Vamos embora, então vamos embora. Esse primeiro vinho é um vinho extremamente premiado, o guia que eu mais respeito hoje existe, pra quem não sabe, alguém que é muito influente no mundo dos vinhos, que é o senhor Robert Parker, um americano que praticamente está até influindo, dizem alguns, na própria, digamos, forma de se beber e saborear vinho. Esse é um vinho italiano, de propósito a gente trouxe, eu escolhi um vinho de uma uva mundializada. A Syrah é do home, tem grande desenvolvimento também na Austrália, mas ela está na região do Lásio. E já deu pra ver que é um tinto encorpado, aromas de frutas negras, muito interessante, é um tinto potente, de 14% de álcool. E pra uma carne, eu adoro carne, opa, pra provar com uma farofa, vamos ver como é que fica o casamento. O bom e agradável é sempre a gente preparar o palato, se sente o vinho na boca e agora o organismo se manifesta sobre o vinho, com o que nós chamamos de retrogosto. Vamos à carne. A carne é extremamente macia. Eu de propósito peguei um pedaço dela, que ela está sem gordura, mas a gente sente o sabor, a contribuição da gordura na sua preparação. E a Syrah, ela está potencializando a riqueza dos sabores desta carne. É uma uva, como eu disse, não identificada teoricamente autóctone com a Itália, como nós podemos falar em Sandiovese, em Biolo, mas que faz, além de um vinho muito saboroso, ainda tem isso. Essa garrafa, ela tem o desenho de uma ânfora em homenagem aos romanos, fazendo com que passado, presente e futuro, o que é local, o que é global, o que é localização, possa acabar na nossa boca. Uma delícia. Você falou em ânfora, eu lembrei até de um caso engraçado, engraçado não, histórico. Os faraóis no antigo Egito acostumavam ser enterrados nas pirâmides lá com ânforas cheias de cerveja, representando a prosperidade, a fartura. Aqui, a nossa segunda que a gente vai, é uma belga com 7% de álcool, já falei para vocês, é a Chimetrapista. É uma abadia, que é feita na abadia Notre-Dame de Scormont, bem mais frutada do que a primeira. A primeira é mais Red Day, você tem a presença do malt, do caramelo, do toffee mais acentuado. Nessa, a gente tem as mesmas características, a gente tem caramelo, tem toffee, mas tem um frutado também bastante grande, frutas passas, frutas secas, que também causa muitíssimo bem com a carne. A carne também bastante gordurosa, ela é um pouquinho mais alcoólica, o álcool dá uma potência um pouquinho maior para funcionar com o corte dessa gordura, enobreceu demais essa experiência. Bom, pulando da Itália, nós vamos para a Espanha, exatamente agora, trabalhando com outro parâmetro. Esse vinho, Excelsus, ele é feito de uma área considerada clássica dentro da enogastronomia da Espanha, que é a área de Rio Orra, e 50% ele tem da uva, quase que praticamente símbolo da Espanha, que é a Tempranilo, e 50% com garnacha. Ou seja, esse seria um vinho, digamos, autóctone. E a gente está querendo brincar exatamente com isso, opções, variações, para ver o resultado. A gente, por costume, meus professores falaram sempre buscar frutos e flores no vinho, frutas negras, sinto uma cereja. O vinho já está aberto há 30 minutos, isso faz uma enorme diferença. Eu provei assim que ele foi aberto, os taninos já estão mais aveludados, amaciados, e agora vamos à carne. Viva a Rio Orra, viva a Espanha! Esse vinho tem uma revista muito respeitada, que é a Wine Spectator, de 0 a 100, tem 93 pontos. Agora, mais que a Wine Spectator, eu gosto muito de um guia espanhol, que é o Guia Perim. Gosto muito de quem vive no lugar, é criado com a gastronomia daquele lugar e produz e gera um vinho. O vinho está espetacular, justifica os 90 pontos do Penin, que alguém muito exigente, a ponto de dizer que vinhos com menos de 80 pontos não entram no guia dele, porque ele está na Espanha. E com a carne, ele mostrou uma relação um pouco diferente, teve um pouco mais de complexidade do que a força da cirrá. Mas tanto um quanto o outro sugerem o seguinte, nossa, que maravilha de prato, que maravilha de casamento para se comer. Fantástico! Tudo certo, Boto? Perfeito! Agora você falou uma coisa que é legal, né? A nacionalidade dos vinhos, do tipo da uva, onde ele é produzido, interfere bastante. Já na cerveja a gente não tem tanto isso, essa importância do terroir. Por quê? Os ingredientes a gente consegue trazer, talvez o maior ingrediente do terroir seja a água, mas há muito tempo a água já deixou de ser diferencial para a qualidade da cerveja. Então a nacionalidade não importa tanto, mas muito mais a qualidade do cervejeiro, a qualidade de quem fabrica da cervejaria. Isso é uma diferença bacana entre um e outro. Pois é, há uma discussão no mundo do vinho que a tecnologia está por um lado positivo para alguns e negativo para outros, trazendo a possibilidade de diminuir a importância do terroir. Terroir, gente, é terreno. A gente vai falar depois sobre isso especificamente, mas quando eu me proponho a beber um vinho italiano, teoricamente o que eu estou querendo um pouco é trazer para a minha alma o espírito da Itália na boca, no prazer, a despeito de uma uva totalmente globalizada, no primeiro caso. Mesma coisa em relação a esse vinho espanhol. A finalização dos vinhos propõe sensibilidades muito autorais, mas o melhor de tudo é você poder ver a diferença de um para o outro, trazendo um mesmo prato e vendo como é que a riqueza do vinho, ela não se esgota, ela é sempre mais ampla. Vinho é vida! Boto! Até amanhã, cara? Até amanhã. Vamos nessa! Olha aqui, vocês gostaram da entrada? Ah, não entenderam não? Isso foi a entrada. Amanhã, a gente vai falar de sobremesa. Cerveja para sobremesa, não é isso, Boto? Aí é para acabar com esse mito que cerveja não combina com sobremesa. Pô, aí eu vou trazer uma das minhas preferências para vinho de sobremesa. Você quer saber qual é a sobremesa? Dá só uma olhadinha.